Um rapaz é detido com munição lá no conjunto, Guilherme Pires. Policiais do choque acabaram encaminhando o Giovanni Carvalho Sales, 19 anos até a décima, onde em patrulhamento resolveram abordar. E na casa dele, no Jardim Guilherme Pires, na rua Taquino Almeida Camargo, lá localizadas munições. E aí tem que levar para a delegacia para se esclarecer, né capitão? Isso, após a equipe policial ter realizado a abordagem do indivíduo, com ele encontrado munições de 0.40, munição de uso restrito, que é crime de porte legal de arma de fogo, conforme o Estatuto do Desarmamento. Esse indivíduo foi preso em flagrante, caminhado para a delegacia, para que ele fosse autuado em flagrante e responda pelo crime que ele acreditava ter cometido, que é o porte legal de munição de uso restrito. O capitão Marcos, ele falou que achou na rua e guardou. É uma desculpa mesmo, né? Essa é a alegação do indivíduo suspeito, né? Então, isso ele vai ter que explicar agora para a justiça. O fato é que ele estava portando uma munição de uso restrito, é crime, e, diante disso, a equipe policial não tomou tremenda, senão prendê-lo, encaminhá-lo para a delegacia, para que ele fosse autuado em flagrante. Rapaz, uma munição, cara, é porte de arma, é como se fosse porte de arma. É cadeia, não tem conversa, não. Olha por causa de uma muniçãozinha, o cara fica preso. Não tem culpa de segunda pergunta. ... Obrigado.